Para quem deseja ganhar um dinheiro extra na Páscoa, esse é o momento. Os ovos de chocolate artesanais têm sido cada vez mais procurados pelo consumidor. Graças a Deus a expectativa foi superada esse ano. Eu não esperava tanta saída de ovos de chocolate, especialmente as barras, né? Porque mesmo antes da Páscoa, eu já vendia uma grande quantidade de ovos e principalmente barras. Então as vendas estão ótimas, graças a Deus. Apesar da tão falada crise, a Páscoa da microempreendedora Ana Zanelato está um sucesso. Por incrível que pareça, de todos os anos que eu já trabalho, esse ano foi o meu melhor ano na Páscoa. Para quem gosta de doces, a Páscoa é uma das melhores datas do ano. Ana já trabalha com ovos de chocolate artesanais, tem aproximadamente 5 anos. Eu trabalho desde 2015 com a Páscoa, né? E com confeitaria, né? Mas com a Páscoa desde 2015. Os ovos de Páscoa recheados têm sido uma grande tendência dos últimos anos. Ana conta que já encerrou os pedidos, pois conseguiu vender quase todo o estoque. Mais de 100 unidades, né? Para mim que trabalha sozinha, né? Eu acho uma grande quantidade para uma pequena autônoma como eu, né? Eu acho que é uma grande quantidade. Fora as barras de chocolate, né? Que já vendi mais de 60 antes da Páscoa, né? E ainda tem as que eu vou fabricar até a Páscoa. Você trabalha sozinha? Sozinha, sozinha. Desde a temperagem do chocolate, o recheio, a decoração. Até as embalagens sou eu quem monto. Eu tenho um padrão de qualidade, sou um pouco perfeccionista. Então eu prefiro fazer tudo sozinha. Nesse ano de 2021, segundo Ana, fez questão de comprar todos os ingredientes no comércio local. E explica o porquê. Eu sempre trazia de fora os produtos, né? Porque assim, lá fora é um pouco mais barato porque não tem a questão de frete, igual a gente rondoniense paga, né? Mas esse ano, por conta da pandemia, eu resolvi também aderir a um movimento que muita gente está fazendo, né? Compre do pequeno produtor, compre do pequeno empresário. E eu comprei os meus produtos esse ano aqui em Rolim de Moura. Eu não quis trazer de fora. Eu fiz questão de comprar aqui no comércio local para poder ajudar a economia local também, né? Assim como as pessoas têm me ajudado, né? Porque acredito eu que o aumento nas minhas vendas esse ano foi justamente por isso. Porque as pessoas aderiram a essa ideia de ajudar o pequeno, né? Então assim, é uma forma de retribuir também no comércio local. Ana garante que existem ovos para todos os bolsos. Varia muito, né? Barros de chocolate, eu tenho de R$ 28,00 até R$ 36,00, né? Varia questão de recheio, que tem recheio que vai Nutella, recheio que vai morango. E esses produtos aqui na nossa região são um pouco mais caros, né? Então é variável esse valor. Aí as cascas de ovos, né? Que são os ovos de colher, ainda não está sem recheio, nada. Mas esse ano eu trabalho com os dois tamanhos, né? Que de 450 gramas e de 900 gramas. Só que depois de recheado, esse maior passa até de 1 kg. E esse aqui às vezes meio quilo, né? E daí varia também. Eu tenho valores de R$ 40,00 até R$ 100,00, né? Porque depende do tamanho, depende do recheio, como eu já falei, né? Aí tem com ovo maltine, aí depende do que o cliente encomendou. O recheio quem escolhe é o cliente? É o cliente, né? Eu tenho minha tabela de preços, de valores, de recheios. E o cliente muitas vezes também faz a própria combinação, né? Fala assim, Ana, eu quero uma casca branca, mas com óleo no meio, com ovo maltine, né? E o recheio de chocolate, enfim, o cliente é quem manda, faz o gosto dele. Vale a pena todo empenho, toda dedicação e ficar até a madrugada acordada? Vale, vale sim. Principalmente para quem ama esse tipo de coisa, né? Eu sou apaixonada pela confeitaria, né? Pelo mundo doce e também é uma renda extra, né? Muitas famílias se sustentam através disso, né? Através da confeitaria, do chocolate. Então, para mim é muito satisfatório. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Agradeço a cada cliente que confia no meu trabalho, né? Porque, assim, a pessoa tem que confiar no trabalho do profissional, né? Saber o que está comprando, né? Então, assim, eu fico muito grata pelo reconhecimento das pessoas ao meu trabalho.